Destaque no Jornal Meio Norte de que as polícias receberam um novo helicóptero e viaturas para trabalharem no estado do Piauí. Esta entrega ocorreu ontem para as polícias, tanto civil como militar e também rodoviária federal. A Solange Souza cobriu e quem esteve presente no evento foi o governador do estado, Rafael Fonteles, fazendo a entrega destas viaturas. Vamos acompanhar os detalhes. As novas viaturas representam importantes aliadas para combater a violência no Piauí. Aqui tem mais 180 viaturas, um helicóptero que a gente está recebendo da Polícia Rodoviária Federal e seis vans que vão ser utilizadas no policiamento comunitário, junto com aquelas viaturas que nós já entregamos do Patrulha Cidadã. E também já estamos com quase 400 novos policiais na rua fazendo seu estágio e em janeiro eles serão nomeados. São veículos modernos equipados com tecnologia de ponta, preparados para o trabalho intenso na capital e no interior. Nós tínhamos cerca de 300 viaturas alocadas do passado, foram substituídas no novo contrato e dobrou sua frota, passando para 600. Então recebemos as primeiras 200 picapes, já foram distribuídas para a capital interior. O governo do estado investiu 29 milhões de reais na compra de viaturas que vão reforçar o policiamento na capital e no interior. São 175 veículos. 152 da marca Renault Duster. Veículos equipados com o que há de mais moderno para auxiliar o trabalho da polícia. Além disso, o governo recebeu a doação de um helicóptero do Ministério da Justiça através da Polícia Rodoviária Federal. A aeronave vai ser utilizada em operações no litoral piauiense. É de grande importância trazer esse helicóptero aqui para juntar-se a toda a segurança do nosso estado, porque como todos os estados, o Piauí também sofre com a violência. A Polícia Civil recebeu nove veículos, a Militar 169, além de 11 vãs equipadas para o trabalho de policiamento comunitário. Aqui vai ser possível receber e registrar as denúncias. São bases comunitárias que nós vamos colocar para trabalhar junto com o Patrulha Cidadã, onde teremos aí um atendimento mais próximo ao público. Essas bases são equipadas, elas vão dar um conforto para aquele policial militar e principalmente para que a população possa, nesses locais onde serão colocados, ter um atendimento mais presente. A gente entende que policiamento se faz de todas as formas. Hoje a gente tem uma demanda muito grande de segurança pública e o governo do estado hoje está tendo, com a parceria com a PRF, a possibilidade de ter mais um elemento na proteção da sociedade do Piauí. O governador Rafael Fonteles fez a revista das tropas e entregou simbolicamente os veículos para o comandante da Polícia Militar e coordenadores da Polícia Civil. Ele disse que a principal meta do governo é continuar com a redução dos índices de violência no Piauí. Conjunto de entregas envolvendo recursos estaduais e recursos federais, que é mais um avanço metodológico para a gente realmente diminuir os indicadores de violência, sobretudo nas regiões mais violentas de Teresina e de Parnaíba. Então é um conjunto de ações fortalecendo a segurança pública do estado do Piauí. Preciso um trabalho ostensivo. A polícia passando na rua, ela além de passar uma sensação de segurança para a sociedade, ela também amedronta a atuação de criminosos. Isso não só em Teresina, isso também nas pequenas cidades do Piauí. Quantos e quantos assaltos nós não tivemos nos últimos anos envolvendo agências bancárias no interior do Piauí, municípios onde existe déficit, principalmente em número de policiais militares, em número de policiais civis? Você concorda comigo? Por quê? Porque se aproveitam do frágil aparato de segurança. Por isso é tão necessário fazer concurso público para essas áreas, equipar esses novos policiais com carros, com novas viaturas, com um novo sistema de radiocomunicação que está sendo implantado, começou a ser testado em Teresina, mas deve ser, todo o estado do Piauí deve ser beneficiado. São ações como essa, levando ostensividade, que nós vamos ter com certeza a indicação do redutor de criminalidade em nosso estado. Olha...